O IGPM termina o ano com deflação. Em dezembro a taxa foi menos 0,12, bem menor do que a do mês passado, novembro tinha sido 0,5. No ano a taxa é de 5,10%, 5,1, bem menor, menos da metade do que a gente tinha registrado em 2010, taxa de 11,32%. Ao longo do ano o IGPM foi desacelerando no início devagar, mas depois ele ganhou mais impulso e chega agora ao final do ano com uma taxa negativa, taxa essa que reflete melhor o que está acontecendo realmente na economia mundial. Os preços dos produtos agrícolas, das commodities, dos insumos industriais já vem caindo há algum tempo no mercado internacional por conta desse cenário de desaquecimento, de possível recessão econômica. Isso não chegou imediatamente ou com a força que chegou agora no caso do IGPM porque nós tivemos uma reação do câmbio, a taxa de câmbio aqui no Brasil que estava abaixo de 1,60 até ali a altura de julho, agosto, ela avançou para mais de 1,80. Então essa desvalorização cambial, que num dado momento foi até bastante rápida e acentuada, ela acabou se transmitindo em parte para os preços. Então tivemos em setembro, outubro, taxas de IGPM mais altas na faixa de 0,6. Isso agora, o câmbio agora estabilizou, ele tem oscilado e tudo, mas ele não está mais avançando a ponto de se tornar um fator definidor de preços. Então, se o câmbio não está mais funcionando com essa barreira, porque ele se opõe à queda de preços, se os preços caem no mercado internacional, mas o câmbio sobe aqui dentro, isso funciona como uma compensação. Não havendo mais essa compensação, o que a gente observa nos índices é a queda. Então, a soja está caindo de preço, o trigo está caindo, a celulose, a nafta, o minério de ferro, o zinco e assim, sucessivamente, eu teria algumas dezenas de exemplos para mostrar por que houve de fato essa deflação. E havendo essa deflação, não necessariamente ela vai continuar nos próximos meses, mas de qualquer forma, ela é uma sinalização de que não teremos mais aquelas altas que caracterizaram o IGP no primeiro semestre do ano passado, muitas vezes acima de 1%, e eu acho que isso está muito longe agora. Então, essa desaceleração, em alguns casos, queda mesmo de preços, particularmente dos produtos agropecuários, abre um espaço, se transmite ao varejo. A alimentação no varejo esse ano foi menor do que no ano passado e pode continuar desacelerando. Então, eu acho que a gente tem uma perspectiva para os próximos meses de continuação da desaceleração, tanto no plano do IGP, quanto no caso do IPC. Quer dizer, o que hoje a gente já observa diretamente no IGP, sobretudo no IPA, de queda de commodities, isso em pouco tempo, rapidamente, vai se transmitir para o IPC e a gente vai ter também algumas taxas mais baixas nos próximos meses.